TV Com Areal Boa noite, prazer é todo meu Muito obrigado a vocês, obrigado ao Solar Fazenda do Cedro Pela acolhida sempre imensamente carinhosa É um lugar onde a gente se sente tão em casa E eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade ontem de fazer o Maria aqui Que é um monólogo que eu faço desde 2018 E esse ano é o ano de comemoração do centenário do Antônio Maria Então pra mim tem um sabor especial E a primeira comemoração está sendo aqui no Solar Está sendo o maior barato pra mim Nós vamos exibir durante a semana Na nossa programação, o seu monólogo Maria Nos conte um pouco desse grande sucesso Que te levou a ser indicado em dois prêmios O Seis Grand Rio e o Botequim Cultural Nos conte um pouco, um resumo dessa peça Vou tentar resumir O Antônio Maria chegou na minha vida A minha mãe já tinha me apresentado o Maria Compositor Autor de Manhã de Carnaval, de Valsa de uma Cidade De clássicos que hoje tem renome mundial e internacional Mas o Maria, cronista, jornalista, eu não conhecia E o Aderbal Freire Filho, que foi diretor meu em muitos espetáculos A gente fazia um espetáculo chamado No Verão de 1996 Onde o Zé Maier fazia um protagonista Que era um apaixonado pelo Antônio Maria E dizia textos do Antônio Maria E eu me encantei com aqueles textos E o Aderbal falou, você não conhece Antônio Maria? E me deu dois livros de crônicas do Antônio Maria E aí eu me apaixonei, a minha alma colou na dele Eu me identifiquei imediatamente E resolvi transformar isso num projeto Eu demorei 12 anos para fazer esse projeto E em um determinado momento Quando eu decidi que eu ia fazer, mesmo sem um tostão Chamei a Inezinha Viana para dirigir Que é uma criatura maravilhosa Diretora da Companhia Almondé E nós montamos em 2018 E aí tudo aconteceu, críticas unânimes Duas indicações para prêmio Então é um trabalho que me deixa muito feliz E agora está podendo comemorar o centenário dele Como o Cláudio descobriu que era ator? Que poderia ser ator? Rapaz, isso é uma pergunta difícil para caramba Porque assim, eu não sei A reminiscência mais antiga que eu tenho De palco sou eu com 3, 4 anos de idade A minha professora do primário Eu na coxia Com uma cuequinha azul Verde água Ela me trocando para eu entrar em cena Botando uma roupa que a minha avó tinha costurado Uma roupa de polichinelo E era uma festa de final de ano de encerramento Ali de um primário, ali da vida No colégio Santo Antônio Maria Zacarias Que nem era o colégio que eu estudava Eu estudava na escolinha Carrossel E a gente mais ia se apresentar lá É a reminiscência mais antiga Agora, em 1974 A minha avó me levou para assistir um espetáculo No pilotis do Museu de Arte Moderna Chamado História de Lenços e Ventos De um grupo chamado Vento Forte Dirigido por um argentino Apaixonado pelo Brasil Chamado Ilo Krulli Aquele espetáculo tocou De uma maneira tão profunda O meu coração de criança Que eu acho que foi ali Que eu decidi que eu ia ser Arthur Eu dizia Eu quero brincar disso Os caras transformavam os lenços E um barbante E dois varinhas Num dragão Eu dizia Isso é maravilhoso Que coisa incrível Que coisa genial E olha Dali Eu acho que foi onde tocou E eu Acho que eu não parei mais Porque Aí eu começava a brincar Com aqueles disquinhos de criança De historinhas E fazer peça em casa Com 15 anos Eu já estava fazendo os cursos E tudo mais E com 17 Eu estreei profissionalmente Então esse ano Eu faço 35 Você falou aí 34 Mas eu estou Em abril Eu faço 35 de carreira Sua estreia na TV Foi em 92 De Corpo e Alma Não é isso? De Corpo e Alma Foi a primeira novela Eu cheguei para gravar No dia que a Daniela Tinha sido assassinada Caramba Aí eles cancelaram E eu fui gravar depois Num dia seguinte Era uma cena Eu, Tonico Pereira Neuza Borges Olha que estreia As duas figuraças Grandissíssimos atores Mais considerados Retidos até hoje Como aqueles atores Ali da periferia Da marginália E maravilhosos Atores Excelentes atores E mais uma amiga Marcia do Vale Parceira incrível de trabalho E tal E aí dali Não parei mais Foram muitos trabalhos Na Globo E olha Eu vou te dizer Eu dei muita sorte Na Rede Globo Eu trabalhei com gente Muito bacana Eu trabalhei com Thalma Eu trabalhei com Manga Eu trabalhei com Jaime Monjardim Com Luiz Fernando Carvalho Eu ganhei personagens muito legais Fiz muita coisa É boba também Para ganhar dinheiro Que a gente sempre tem que fazer Umas participações aqui e ali Mas eu dei muita sorte também De pegar personagens muito bacanas Agora está reprisando Flor do Caribe É E quando eles me ligaram A Alina Minha filha Que hoje tem sete anos Tinha acabado de nascer E eu estava assim Naquele desespero Já tinha gastado dinheiro Com coisa de hospital E tudo mais Mas sempre me diziam Que filho vinha com pão Embaixo do braço E eu dizia Bom, está bom Vamos lá Ela nasceu A Frida Richter Produtora de Elenco da Globo Que é uma querida amiga Uma mulher maravilhosa Me ligou Claudinho Tenho uma participação para você Em Flor do Caribe São só quatro capítulos Mas é um personagem bem legal E aí o Walter Negrão Se encantou com o meu trabalho Se encantou com o personagem E aí acabaram que quatro Viraram dezoito diárias Que me salvaram a vida E era um personagem muito legal Um delegado desses De porta de cadeia Um advogado desses De porta de cadeia Sensacional E agora está reprisando Então eu dei muita sorte Na televisão E dei sorte em tudo No teatro e no cinema também A minha galharufa Quem me deu Galharufa para quem não sabe É assim Todo ator que está iniciando Os atores veteranos Fazem uma brincadeira Com os caloros que estão chegando Quer dizer que eles não podem estrear Se eles não tiverem Uma galharufa Galharufa não é nada Só essas brincadeiras Que você faz com boy Quando entra em empresa Ah tem que pegar a caixa Não sei aonde Aquelas coisas E aí o galharufo Quem é que vai me dar a galharufa Aí eu falei Vou pedir logo para quem Para a mais poderosa Lá de todas Que na época Ou era a Fernanda Ou era ela Fernanda não estava em cartaz E Marília estava em cartaz Brincando em cima daquilo Aí eu fui Procurei ela no camarim Falei Marília Eu sou um jovem ator Eu estou começando Eu preciso de uma galharufa Aí ela deu uma risada Falou você tem o programa da peça aí Eu falei tenho Aí ela escreveu Cláudio Sorte Marília Beijos Sorte Marília Só isso que ela disse E foi o que eu tive Ao longo da minha carreira inteira Sorte O bilhete valeu muito a pena Valeu muito a pena Eu pontuei aqui Algumas participações suas na TV Além de Corpo e Alma Você fez Caras de Pau Diarista Tapas e Beijos Eu sou fã do programa Lembro de você Cílios Pica Pau Amarelo Seu trabalho mais recente na TV Foi em 2019 A Dona do Pedaço Final da Dona do Pedaço Os últimos capítulos Eu fazia um pastor Que convertia A personagem da Da Agatha Que eu não me lembro Como era o nome da personagem agora Mas era uma participação Importante Eu sou muito chamado Para fazer esses sufocos Assim de final de novela No outro lado do paraíso O Maurinho precisava de alguém Para contracenar Com a Glorinha Pires E era uma situação difícil Porque ela tinha um rim Que a filha estava com problema E tinha que transplantar o rim E ela era alcoólatra E não podia transplantar o rim Então eram cenas assim Muito dramáticas Muito tensas Muito difíceis O Maurinho falou Vem quebrar esse galho aqui para mim Eu falei Vou com o maior prazer Com o maior carinho Por isso que eu digo Que eu dou a maior sorte Mas você falou aí Engraçado Você falou Muitos projetos de humor Quase todos eles que você citou Diarista Tapas e Beijos E tudo mais E durante muito tempo Eu realmente fui Aquele gordinho engraçado E a televisão Ela tem um pouco isso Ela te rotula Porque é mais fácil Para a linguagem de televisão Também já ter aquele Aquele cara pronto Mas num determinado momento Eu comecei a fazer escolhas Também Eu dizia Não, eu não vou querer Fazer só humor Porque senão eu fico Com essa linha restrita E eu não queria fazer só isso Então assim Eu fiz muita coisa bacana Também Fora disso Cito assim Rapidamente Um dos primeiros trabalhos Maiores Que eu fiz em televisão Que foi O Rei do Gado Eu contracenava com o Fagundes E com o Raul Cortez Caramba Isso em 1997 Tinha sido 92 97 não 95 92 tinha sido a estreia E 95 já foi O Rei do Gado Tudo muito rapidamente Então esse outro lado também Além do lado do humor Eu também tive a sorte De poder fazer outras coisas Na área mais dramática também Fiz Chiquinha Gonzaga Fazendo o Arthur Azevedo Que foi um super presente É um cara de teatro Maravilhoso Importante para o teatro No Brasil Então eu dei muita sorte Também fazer outras coisas Você tem uma influência Assim Um ator que você acha Assim que você se inspire Não Um ator especificamente não Eu tenho atores Que ao longo da minha carreira Eu vi trabalhar Eu comecei a ver teatro Muito cedo Inclusive teatro adulto Uma das primeiras peças adultas Que eu vi Foi a ópera do Malandro Eu tinha 10 anos de idade Em 1978 E ali era um timaço Era Marieta Era Otávio Augusto Era Ari Fontoura Enfim Muita gente bacana Mas Muitos atores me tocaram Ao longo da carreira Mas eu não tive Especialmente Uma influência direta Entendeu? Mas vê-los todos em cena Vê Madame Morinot Atuando Eu vi Madame Morinot Em dois espetáculos Fazendo Ensina-me a viver E fazendo testemunha De acusação Eu vi Grande Otelo Em cena E tive a honra De o último momento Que ele pisou no palco No Brasil Eu estar com ele Que foi uma homenagem Que a gente fez ao Betinho Na campanha da fome E no teatro municipal E a gente fazia Uma peça chamada Tiradentes E convidaram a gente Para fazer E no final O elenco todo entrou E o Grande Otelo Entrava para cantar O hino nacional Claro que ele chegou Completamente bêbado E assistir o Grande Otelo Cantando o hino nacional Bêbado Aquela figura Aquele negro De um metro e sessenta Que tinha conquistado Tanta coisa na vida dele Que tinha conquistado A grandeza Realmente um grande Otelo Foi de uma emoção Muito grande O Otelo foi um dos Que me influenciou Tanto no lado da comédia Vendo aquelas comédias da Atlântida Com os Carito Que eu gostava muito de ver Quanto também as novelas E as peças Que vi com ele Muitos, muitos atores bons Nós temos um time De atores e atrizes Maravilhosos Mas eu não destacaria Assim um específico não Talvez assim Para dizer Um que eu gosto muito Uma dupla Que eu gosto muito Fernandona É uma querida do coração Mas mais até Do que como atriz Essa figura Que ela é para a classe Essa deusa Essa diva Que ela é Mas o Nanini E a Marília A versatilidade deles O lugar onde eles Vão Tanto no humor Na comédia Quanto no drama E a qualidade Da profundidade De onde eles conseguem Chegar com os seus personagens Me comove bastante Para mim São duas grandes referências Eu não diria Que são as referências Mas que são Uma grande referência São Claudio Então esse ano 35 anos De estrada Como você vê A valorização Da cultura No país Hoje Que pergunta Nenhuma Não há valorização Nenhuma Da cultura A cultura Sempre foi Ao longo dos tempos Sempre Preterida Nunca se deu A cultura Que eu Tenho 52 anos De idade Desde que eu me entendo Por gente Momentos mais fáceis Momentos mais difíceis Mas nunca Nunca Nenhum governo Eu vi Entender E investir Na cultura Como Uma mola Propulsora De avanço De desenvolvimento De um país E eu acho Que isso muito Se deve Ao fato De que A cultura E a educação Aqui no país Não andam juntas Você pega Qualquer inglezinho E qualquer inglezinho Sabe quem foi Shakespeare Você pega Qualquer francesinho Que estuda Numa escola Ele sabe quem foi Molière Sabe quem foi Racine Você pergunta A um jovem brasileiro Estudante Membro das melhores escolas Quem foi Nelson Rodrigues Quem foi Arthur Azevedo Quem foi Martins Pena Quem foi Corpo Santo Quem foi Jean-François Guarnieri Dias Gomes Eles não sabem quem é Enquanto cada brasileiro Não souber Cada criança brasileira Não souber Quem são essas pessoas A gente não vai ter A valorização Que a gente merece Claro que aí Eu estou puxando um pouco A brasa da sardinha Para o teatro Mas O teatro Como representação do todo Porque O teatro Carrega um pouco Essa coisa de ser Essa arte Que é diretamente De ser humano Para ser humano A pintura A pintura usa o quadro A música usa o instrumento E o músico O cinema usa a fotografia Agora O teatro usa o ser humano Como meio Como objetivo E como fim Então eu acho De mobilizar pessoas Então eu acho que é uma pena Mas eu acho que ainda não vi Nesses 52 anos de idade Entenderem que cultura E educação Tem que andar juntas Senão a gente não vai andar Para frente Eu acho que você já respondeu A minha próxima pergunta O Cláudio se sente mais à vontade No palco Na telinha Ou na telona Essa é muito fácil De responder Antes de responder Eu só vou dizer Gente Essa aqui é a Lina Flor É a minha filha Que entrou De repente Aqui no meio da entrevista Oi, tudo bem? Sim Tudo ótimo Também pensa em ser atriz? Não Não Mas não Deixa lá Agora Ela gosta de dançar Ela gosta de se apresentar Ela gosta de cantar Está ali no sangue Mas olha só Deixa eu te falar A arte Do ator É a arte do teatro A televisão e o cinema Não são artes dos atores A televisão menos ainda O cinema Ainda é Um pouco do ator Mas ela é Um Um produto visual Ela é também do diretor Ela é do diretor de fotografia Ela é uma arte mais É A televisão Não A televisão É É É É Mas a arte do ator É o teatro Essa é a grande casa Essa é a grande escola Esse é o grande lugar do ator É o teatro É o teatro que forma É o teatro que ensina É o teatro que te dá Todas as possibilidades É Raramente você vai encontrar Um ator como a Glorinha Por exemplo Que Que eu saiba nunca fez Teatro Glorinha Pires Eu quero dizer Mas a Glória Ela nasceu na televisão Você vai ver imagens da Glória Com quatro anos Cinco anos Ali já naquela turbulência Convivendo com aquelas Figuras maravilhosas E ela é uma Entre milhares Né Então ela nem pode ser usada Como exemplo Agora um ator Que se formou E se constituiu no teatro Você vai ver Todos os grandes atores Da televisão Que fizeram história Na televisão De onde eles vieram Né Vieram do 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 teatro Né Eventualmente do rádio Mas os que foram também Para o rádio Também vieram do teatro Né Então quer dizer O teatro é a grande escola É o grande O teatro é o lugar do ator É O ano passado Esse ano Né Tem sido É Um ano atípico Né Para todos nós Por conta Do coronavírus Como foi Ficar longe dos palcos Longe do contato pessoal Com as pessoas Duro Muito duro Eu então Eu sou um ator Que eu dei muita sorte Como eu te falei Nesses 35 anos Eu não parei Eu não parei Fosse dirigindo Fosse escrevendo Fosse atuando Fosse televisão Cinema Ou teatro Eu não parei E quando a pandemia Me pegou Eu estava no meio De uma temporada Do Maria No meio não Eu tinha feito Três dias Dessa temporada Do Maria Eu estava com Dois projetos De teatro Engatilhados Três projetos De teatro Engatilhados Mais outra temporada Do Maria Mais um trabalho De televisão E mais dois Trabalhos de cinema Parou tudo E eu que vinha Num hip enorme De trabalho De repente Fiquei um ano E meio E eu vivo disso Eu não tenho Outras fontes De renda Eu não tenho herança Eu não tenho Aposentadoria Eu não tenho Nada De bem Eu tenho um apartamentinho Na Lapa De 30 metros quadrados É o que eu conquistei Na minha vida É só isso que eu tenho Então Você imagina Um ator Como eu Que não parou De trabalhar Durante 34 anos De repente Ficar um ano E meio Sem trabalho Sem salário Sem oportunidade As poucas coisas Que eu fiz Durante essa pandemia Um trabalho Pela lei Aldir Blanc Que De alguma maneira Veio para Ajudar um pouco Que foi uma oficina Que eu dei Pela Secretaria De Cultura do Estado Agora o Maria Foi aprovado também Para fazer E o Diogo Nogueira Que é um parceiro Querido Que me chamou Para fazer duas lives Com ele Porque é um cara Que eu fui fazer Coaching dele No Sambra Que era um musical Sobre os senhores do teatro Dirido pelo Gasparani E ele protagonizava E o Gustavo Precisava de alguém Que ajudasse o Diogo A crescer Dentro do espetáculo E ele me convidou E aí eu fiz Imediatamente Uma super amizade Um super contato Com o Diogo Um cara muito generoso Muito bacana Muito Aberto De coração Muito transparente Que me recebeu Muito bem Depois eu fiz com ele O Dança dos Famosos E aí esse ano Ele estava fazendo Umas lives E aí teve uma ideia De me chamar Para fazer Em agosto e setembro Nós fizemos duas lives Seguidas E eu recebi Por esse trabalho Então me ajudou A me tirar Um pouco da depressão Dessa situação Dramática De estar Sem trabalho Sem conseguir trabalhar E ao mesmo tempo Me deu uma oportunidade De ganhar De receber dinheiro Então eu agradeço Muito ao Diogo Querido Afonso Produtor dele Por essa oportunidade Mas foi isso E agora que eu estou Começando a vislumbrar Pela lei Aldir Blanc Que tal essa coisa Começando a acontecer E com a vacina Que se Deus quiser E se o governo permitir Deixar a coisa acontecer Deixar a ciência Progredir E avançar E enfim Não politizar E transformar tudo Em política E permitir Que a gente se vacine Pode ser que esse drama Acabe logo Né? Vamos ver Cláudio Para finalizar Nosso bate-papo Muito agradável Prazer Conversar contigo Hoje na edição Ontem não pude acompanhar Aqui a peça Mas hoje na edição Eu vi alguns momentos Fiquei apaixonado Pelo seu trabalho Muito obrigado O momento em que Eu esqueci o texto Não Eu Quando deu spoiler Eu não vi essa parte Eu tenho 35 anos De profissão 70 espetáculos De teatro Ou mais Um pouquinho Eu No primeiro No segundo No segundo espetáculo Da minha carreira Eu tive um branco Grande Que eu realmente Não sabia o que vinha E nenhum amigo Na hora Conseguiu me ajudar Mas eu tinha colegas Em cena pelo menos No Maria Eu sou eu sozinho O monólogo E pela segunda vez Em 35 anos De carreira Em 70 espetáculos De teatro Me deu um branco E aí eu fiquei Imagina Mas você sabe Que o público É um mal barato Né cara O público É de uma generosidade O público É sempre de um afeto E aí quando eu Abri pra eles Meu coração Eu disse Gente Eu esqueci Eu não sei O que é Agora que vem E aí eles disseram Então a gente vai te ajudar E começaram a aplaudir Isso é ótimo Isso é ótimo Aí você Aí tudo relaxa E diz assim Bom, agora eu tenho tempo E calma pra pensar O que que é Peraí Ah, é isso E aí continuei Tá devidamente registrado Eu não sei se o Carrinhos Vai editar Na hora de ir pro ar Não, claro que não pode editar Não pode Então vai pro ar Com o branco do ator Claudio, muito obrigado Por esse bate-papo maravilhoso Espero reencontrá-lo Muito em breve Nos palcos da vida E um beijo no seu coração Parabéns pela família linda E a TV Com Arial está aí Pra mostrar Os fazedores de arte Desse país Que nem sempre valoriza Tanto a arte Muito obrigado Foi um prazer imenso Conversar com você Eu é que tenho que agradecer Esse trabalho de vocês É absolutamente importante E fundamental A gente tem pouca oportunidade De falar E quando tem É quase sempre Muito direcionado Né Com intuitos De Enfim De divulgação De promover De não sei o que Quase nunca Com um espaço Realmente espontâneo E verdadeiramente aberto Pro ator E é um espaço Que vocês estão me dando agora Como o Carlinhos e a Bia Do Solar do Cedro Me deram essa oportunidade De mostrar o Maria Numa outra situação Que não fosse uma situação De teatro E me permitiu Descobrir coisas novas A respeito do espetáculo E eu acho que É isso O Carlinhos vem De cultura Vem desse trabalho Com artistas Com atores Ele sabe o que é isso Sabe o que é a natureza Desse ofício Então Eu é que tenho que agradecer Sou inteiro Agradecimentos a ele A Bia Ao Solar do Cedro A TV Areal A você Aos espectadores A todo mundo Que assiste a TV Por favor Encham de audiência Isso Divulguem Distribuam Distribuem Distribuem Zap Para os amigos Os links Das entrevistas Que vocês gostarem É muito importante Divulgar 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 Para isso chegar Cada vez a mais gente Muito obrigado Claudio Muito obrigado Só para constar Quando eu cheguei Aqui no Solar Ele me chamou Pelo meu nome Vini Eu fiquei muito Lijonjado com isso Um grande ator Me chamando pelo meu nome Toda sorte do mundo Para você Para sua família Muito obrigado TV Com Aureal Exercício da cidadania Em tempo real